Nóis é foda, DJ, DJ, água, porra Só lançamento, né? Exclusividade é aqui, ó Com aqui da quebrada, pesado Peguei um baile com a minha gangue De Avela, Mercedes, Benz, Mustang De bico verde elas tomam bala Na nossa banca só tem as cavala A concorrência só vê nós de longe Nós tem história, então respeita o bonde Foca no ouro, muito pai ensina Se o papo é arma, é só fuzil pra cima O meu produto é o melhor do mercado Se o papo é reto, eu não deixo recado Se é de verdade, cola, eu insisto Quer namorar, finge que eu não existo Tá ligado? Nós é balada, nós é o trampo Nós é furo em duas rodas Nós é foda e o resto é moda Nós enjoa, põe pra ralar e quando dá saudade volta Nós é foda e o resto é moda Nós é balada, nós é o trampo Nós é foda e o resto é moda Nós enjoa, põe pra ralar e quando dá saudade volta Nós é foda e o resto é moda Nós é foda e o resto é moda Só lançamento, né? Exclusividade é aqui, ó Funk da quebrada Pesado Peguei num baile com a minha gangue De Avela, Mercedes, Benz, Mustang De bico verde elas tomam bala Na nossa banca só tem as cavala A concorrência só vê nós de longe Nós tem história, então respeita o bonde Foca no ouro, mete o pai e ensina Se o papo é arma é só fuzil pra cima O meu produto é o melhor do mercado Se o papo é reto eu não deixo recado Se é de verdade cola eu insisto Quer namorar finge que eu não desisto Tá ligado? Nós é balada, nós é o trampo Nós é foda em duas rodas Nós é foda e o resto é moda Nós enjoa, põe pra ralar E quando dá saudade volta Nós é foda e o resto é moda Nós é balada, nós é o trampo Nós é fura em duas rodas Nós é foda e o resto é moda Nós enjoa, põe pra ralar E quando dá saudade volta Nós é foda e o resto é moda Nós é foda e o resto é moda